Pancada do dia! E aí, como é que você tá? Como é que anda a tua vida? Tá se cuidando? Qual foi o último dia que você parou pra cuidar de você? Eu sei que você tem um coração bom, eu sei que você sempre tá fazendo alguma coisa pelas pessoas. E as pessoas já entenderam que você é assim, e por isso sempre retornam para te pedir alguma coisa. Porque sabe que o teu coração bom jamais vai negar. Eu não tô falando aqui que você não tem que fazer nada pelas pessoas, eu não tô falando que você tem que fechar a porta na cara das pessoas. Mas eu tô passando aqui pra te falar que se você não se cuidar, se você não se valorizar, se você não se amar, as pessoas não vão fazer isso por você. Quando você para no buraco, ninguém te procura, ninguém te liga, ninguém te manda mensagem. Sabe por que eu tô gravando esse vídeo? Porque pra você fazer o bem, você precisa tá bem. Não adianta você querer salvar o mundo inteiro e você deixar a tua vida desmoronar. Tenha um coração bom, desde o momento que a tua bondade esteja debaixo de sabedoria. Se cuide, se ame e faça mais por você. Até porque, se depender de muitas pessoas, você vai morrer e vai ficar pra trás. Tá na hora de se cuidar, hein? Tchau. Tchau. Tchau.